Então despreocupa, vê se acalma um pouco e me escuta Pega os remos e vamos lemar Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar Pra que se preocupar me falar? Pra que chorar então me diz Se eu estou dentro de um barco Na hora é certa eu vou agir Pra que eu desespero então Acalma o teu coração Respira e tranquiliza a tua alma Você está segura em minhas mãos Não despreocupa, o barco balança e não afunda Então despreocupa, a tempestade não enche essa luta Então despreocupa, vê se acalma um pouco e me escuta Pega os remos e vamos lemar Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar Na hora é certa eu vou me levantar e agir O teu trabalho é pra confiar e agir O que eu vou fazer vai te sofrer e agir A tempestade te assustar, fica calmo Se quem morre se eu estou dentro de um barco Não afunda, não afunda, não se assusta Em minhas mãos você está guardado Então despreocupa, o barco balança e não afunda Então despreocupa, a tempestade não enche essa luta Então despreocupa, vê se acalma um pouco e me escuta Pega os remos e vamos lemar Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar Despreocupa, fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda, não se assusta Em minhas mãos você está guardado Despreocupa, fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda, não se assusta Em minhas mãos você está guardado Despreocupa, despreocupa, despreocupa Despreocupa, despreocupa Despreocupa, 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 despreocupa. Obrigado.